Bom, vamos apresentar aqui o kit multimídia BMW X1 FullTec. Quando dá partida no carro ele inicializa com o logo BMW. Bom, nele a gente vai ter a função navegação, navegação com mapa e go, tá? Detectar radares, tudo, toque na tela. Temos a função de iPod. Através dessa função a gente consegue conectar um iPod, um iPhone, um iPad, pra fazer todos os comandos via touchscreen. Temos a TV digital, que não é aquelas TVs com um módulo à parte, né? Que ficaria com controle remoto. Ela fica tudo no touch também. Então a gente consegue operar ela inteira pelo touchscreen. Temos a função vídeo e música, no caso de pendrive, né? Que a gente consegue passar vídeo e pendrive ou MP3 através de pendrive pro aparelho. Leitor de DVD, com as operações todas touch também. Tá? O leitor de DVD fica localizado aqui no porta-luvas. Então juntamente com o leitor de DVD fica também o cabo de iPod e cabo USB. Esse é o kit multimídia BMW X1 Full Tank. Tchau. Tchau.